Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre o novo Mindset do RH. A gente sabe que muita coisa mudou e que a área e os profissionais estão super pressionados a se manterem relevantes, atualizados e adaptar aí de fato a forma de trabalho e até o que a gente faz, como a gente trabalha. Então, o que eu queria trazer aqui é que existe um grande pano de fundo para isso tudo, que é o processo de transformação digital que as empresas estão passando. Muitas empresas e a maioria das grandes hoje em dia adotam aí como base do seu negócio, do seu modelo de negócio, uma plataforma tecnológica. Então, se a gente olhar hoje o ranking das maiores empresas do mundo, a grande maioria são de fato empresas de tecnologia. A gente já viu aí Amazon e Apple ultrapassando a marca de um trilhão de dólares de valuation, de valor da marca. Isso é uma coisa impressionante e que de fato não podia passar despercebido. Então, o que essas empresas têm em comum? Elas têm aí, como eu disse no começo, uma nova plataforma, um novo modelo de negócio. Tudo é tecnologia, tudo é escalável, o que eles fazem geralmente são soluções globais, que o mundo inteiro compra, que de fato transformam a vida das pessoas, os costumes e o comportamento. Quando a gente olha empresas um pouco mais tradicionais, então às vezes bens de consumo, varejo, serviços, principalmente na indústria, essas empresas estão muito pressionadas. Elas também precisam adotar e trazer para o seu dia a dia tecnologia, plataformas, inteligência artificial, tudo isso que a gente escuta falar. Só que isso impacta na forma como as pessoas trabalham, impacta nas habilidades e competências que os profissionais precisam ter de fato para compor o quadro dessas empresas, porque não é só um depara, não mudou apenas o modelo de negócio. Isso exige um novo comportamento e um novo preparo de todo mundo. Então, o Pana de Fundo é transformação digital e a gente tem vivenciado e compartilhado um novo momento do RH com muitas empresas no mercado. Hoje, aqui na consultoria, a gente atende as maiores empresas do segmento de varejo, mercado financeiro, soluções de pagamento, agronegócio. Enfim, a gente tem uma gama e uma amostra de empresas muito impressionante em termos de quais são os desafios desses RHs, quais são os desafios dessas empresas no mercado, como, por exemplo, que uma Amazon venha desafiar empresas brasileiras, grandes varejistas, como e por que algumas grandes varejistas são estrelas da bolsa, dão certo e outras passam por grandes dificuldades realmente de estratégia, de posicionamento, de investimento. Então, tudo isso é ocasionado e acaba passando pela transformação digital. E uma coisa muito interessante, quando a gente pensa nesse novo mindset do RH, é que às vezes a gente ainda tem uma expectativa de que a gente vai olhar para os processos de RH, então, por exemplo, olhar para um processo de atração, para um processo de gestão de carreiras, gestão de desenvolvimento de talentos, identificação de talentos, que a gente vai olhar para tudo isso, que a gente vai conseguir adaptar e atualizar as nossas práticas sem também passar por um processo de transformação digital dentro do próprio RH. O que significa isso na prática? Necessariamente, o RH precisa se digitalizar, trazer tecnologia para ser o seu aliado. Então, se a gente olhar hoje o quadro das HR Techs, tem muitas startups de RH posicionadas com soluções que têm a inteligência artificial embarcada para os processos de atração. Isso está um pouco mais comum, um pouco mais familiarizado. Então, as empresas fazendo alguns testes, análise de perfil, de fit cultural, o algoritmo aprendendo de fato quais são os melhores perfis, quais são os melhores candidatos para colocar esses candidatos ali no topo do ranking dos melhores candidatos para serem entrevistados, por exemplo. Então, isso começa a ser uma constante aí, uma prática em algumas empresas. Mas, quando a gente olha para identificação de potencial, desenvolvimento de talentos, uma plataforma de ensino, muitas vezes a gente ainda tem um RH um pouco mais resistente. Por quê? Porque não necessariamente essas soluções são super conhecidas, elas não são... A gente não tem uma oferta tão grande como já é o caso, por exemplo, dessas HR Techs de atração. E aí, a gente precisa fazer o investimento, aprovar esse investimento em tecnologia dentro das empresas. Às vezes, até buscar algumas soluções lá fora. Mas, gente, o processo de transformação digital, ele precisa acontecer em todas as áreas da empresa. Seria uma utopia a gente achar que a gente, como RH, como BP, vai ajudar a área atendida, né? As outras áreas da empresa a passar por um processo de transformação digital, mas que a gente não vai se digitalizar. Então, o meu primeiro convite aqui para vocês é que abram a mente e, de fato, abracem a tecnologia como um grande parceiro dentro dos processos de RH e dos modelos. E como a gente vai saber qual é a melhor solução de tecnologia que a gente vai optar por trazer para dentro da empresa? Para desenhar e definir isso, eu gosto de usar muito a criação de cenários. Não sei o quanto de vocês já participaram de definição de estratégia das empresas, então, quando você faz um plano de três anos, cinco anos, você está ali criando cenários. Você está adotando premissas de como vai estar o dólar, para que lado a tecnologia vai andar, quais são os possíveis novos players, que tipo de aquisição ou novos mercados a sua empresa vai entrar, né? Tem interesse em adquirir. Então, você cria hipóteses, né? Você vai criando ali, desenhando o cenário, para que você possa fazer um plano e trabalhar para executá-lo. Quando a gente está em RH, a gente tem que começar a trabalhar esse ponto também. Então, quando a gente olha, por exemplo, vai numa palestra e assiste lá quais são as tendências, o futuro do trabalho. E a gente vê, nossa, inteligência artificial, análise de dados, predição de comportamento das pessoas, essa questão do, poxa, do fit cultural para trazer para a minha empresa, as equipes distribuídas, uso de tecnologia, pessoas remotas e tudo mais. A gente vai, escuta tudo isso e depois a gente volta a trabalhar normal. Então, o que a gente tem que começar a praticar, para ter uma visão mais de médio e longo prazo, para ter uma atuação mais estratégica e construir o futuro, é usar essa questão de construção de cenários. Então, os cenários, eles ajudam os líderes a pensarem sobre o que pode vir e começar a identificar ações preferenciais para se prepararem. Então, lembra, a gente está aqui para criar o futuro e não para reagir ao futuro que alguém criou, tá? O que que eu trouxe aqui para a gente como referência? Eu trouxe um estudo do Fórum Econômico Mundial de 2018, em que eles criaram ali oito cenários, oito possíveis futuros do trabalho, tá? Para essa criação de cenário, eles trabalharam com três grandes equações variáveis. Então, mudança tecnológica, se essa mudança vai acontecer num ritmo acelerado ou se ela vai se estabilizar. A evolução da aprendizagem, será que as pessoas vão conseguir se desenvolver, se capacitar em novas habilidades, novas competências, de uma forma rápida ou lenta e mobilidade de talentos. Se os talentos, eles vão precisar circular, né? Sair de onde eles estão para irem para polos onde há geração de trabalho, de emprego, se essa mobilidade vai ser alta ou baixa. Então, eles criaram oito cenários diferentes com essas combinações e eu separei dois deles. Um só para comentar, né? Que é um cenário que a gente escuta muito falar, que é um cenário em que as pessoas seriam ou serão substituídas por robôs. Isso acontece quando a mudança tecnológica se dá de forma acelerada, a evolução de aprendizagem. Então, o ser humano, ele aprende de uma forma lenta, de forma a não acompanhar essa mudança tecnológica. E a mobilidade de talentos é baixa. Ou seja, as pessoas não estão dispostas a ir para regiões onde, de fato, o trabalho vai ser gerado. E aí, isso culminaria, então, nesse avanço da máquina, né? Então, nos robôs ocupando aí as funções que hoje são feitas por pessoas e aí, né? Uma série de consequências negativas para a baixa ocupação do ser humano e tudo mais. Então, esse é um dos oito cenários possíveis. Mas eu gosto de trabalhar com uma visão muito mais otimista, que é o cenário em que a gente tem adaptáveis ágeis. Em que a gente assume, sim, que essa mudança tecnológica vai continuar de uma forma acelerada, né? Ela não vai ficar mais lenta ou estável. Mas eu acredito que a gente pode trabalhar para que a evolução da aprendizagem se dê de uma forma rápida. Só que aí, nós, RH, temos um papel fundamental nisso, que é ter clareza, construir esses cenários e saber no que capacitar as pessoas. E a mobilidade de talentos é alta também. Ou seja, as pessoas dispostas a trabalhar em regiões onde há oferta de trabalho e de emprego, tá? Então, quando a gente olha para esse cenário dos adaptáveis ágeis, o que a gente pode pensar? Poxa, como que eu, como RH, vou entender que tipo de abordagem, de metodologia eu preciso trazer para o meu repertório, para as minhas práticas, para ajudar a minha empresa a responder a esse cenário? E aí, quando a gente olha para o mercado, você vai em eventos, palestras de RH, a gente tem uma série de abordagens diferentes. Eu separei quatro delas aqui, que são top trends, coisas que estão aí em todos os bons eventos, abordagens que as pessoas trazem. E eu achei um denominador em comum para essas quatro abordagens. As abordagens que eu separei são ágil, agilidade, o conceito de agilidade. Inteligência emocional, que a gente sabe que é uma das principais habilidades e que cada vez mais a gente vai ser demandado de desenvolver, ter uma inteligência emocional alta. Design thinking, que é também aí um dos top trends. Quem nunca ouviu falar, precisa buscar leituras, treinamentos e principalmente praticar, trazer essa metodologia para o seu dia a dia, para o seu trabalho. E a última delas é learning agility ou agilidade de aprendizagem. Então, quando a gente olha essa sopa de letrinhas e de conceitos, a gente pode pensar, meu Deus, e agora, para onde eu vou? O que eu tenho que adotar? Como que eu vou dar conta de aprender tanta coisa diferente, incorporar isso no trabalho? Bom, eu fiz uma tarefinha aqui, uma lição de casa por nós. E achei o que há de comum, então, para esse novo mindset do RH. Quando a gente olha todas essas abordagens, elas têm algumas coisas que são comuns. Então, uma delas, por exemplo, todas elas, quando a gente fala de ágil. Ágil é um mindset, um conjunto de habilidades que sustentam o ambiente de trabalho ágil. Tais como respeito, colaboração, melhorias, ciclo de aprendizagem, foco na entrega de valor e capacidade de adaptação à mudança. Isso é o que fala ali, uma definição de ágil. Quando a gente olha a inteligência emocional, é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que influenciam a maneira como a gente percebe a nós mesmos e expressamos as nossas emoções. Como a gente desenvolve e mantém relacionamentos, como a gente lida com desafios e como a gente usa as informações emocionais, as nossas emoções de uma forma significativa. Quando a gente olha para a design thinking, é um conjunto de ideias e insights para abordar problemas e propostas de soluções. Sugere a combinação de habilidades como empatia, pessoas no centro, criatividade para geração de soluções, entre outras. E Learning Agility? A gente pode definir Learning Agility como um mindset e um conjunto de práticas correspondentes que permitem aos líderes se desenvolverem continuamente, crescerem e utilizarem novas estratégias que contribuem para o seu preparo ao enfrentar problemas complexos. O que tem em comum aqui? Algumas palavrinhas. Primeiro, o mindset apareceu em todas elas. Então a gente escuta muito falar hoje, ah, o mindset ágil, o mindset digital, o mindset de crescimento, né? Então essa palavra está super na moda. Mas por quê? Tudo começa na forma como a gente entende e percebe as coisas. Então se o nosso pensamento, ele já está um pensamento alinhado e, digamos assim, adequado ou adaptado à nova realidade. Porque o mundo em constante transformação, a gente não pode ficar trabalhando com premissas lá de 1980, 1950. A gente tem que se adaptar, se atualizar. Então o nosso pensamento tem que estar atualizado. Mas tem uma outra palavrinha que aparece aqui. Todas elas falam que é um conjunto de habilidades. Ou seja, não adianta nada eu pensar de uma forma alinhada se eu não executo, se eu não pratico. Então a habilidade é a nossa capacidade de colocar isso tudo em ação, tá? E quais são os grandes temas? Eu separei aqui em quatro denominadores comuns. O primeiro deles, que eu acho que a gente tem que ter isso muito claro e muito conhecimento mais profundo, que é a questão de autoconsciência. Autoconsciência é quando a gente tem a capacidade de conhecer a nós mesmos, né? Então tem autoconhecimento, entende nossos pontos fortes, nossos pontos de desenvolvimento, conhece os nossos gatilhos emocionais e consegue gerenciá-lo. Então a gente, poxa, eu sei que determinada coisa é um trigger, é um gatilho para gerar uma emoção ruim, uma reação exagerada da minha parte e tudo mais. Se eu já sei disso, como que eu gerencio esse gatilho no dia a dia? Para que eu não coloque, né, às vezes um trabalho, um projeto, uma parceria a perder, tá? Dentro dessa linha da autoconsciência, aí passando pelo ágil, pela inteligência emocional, design thinking, learning agility, no ágil a gente vê, ah, os indivíduos, eles, a gente trabalha muito mais com indivíduos e interações do que com documentação, por exemplo. Como que eu vou me relacionar com as pessoas se eu não tiver uma autoconsciência adequada? Se eu não tiver ali, né, um controle, um domínio sobre mim primeiro, para depois eu poder me relacionar com as pessoas. Quando a gente vai para a inteligência emocional, a gente vê muito a questão da auto-percepção e da auto-expressão. Então como que eu tenho inteligência suficiente para expressar minhas emoções de maneira adequada? Então, por exemplo, se eu estou numa reunião, é adequado eu começar a gritar, me exaltar, né, falar mais alto que o outro, ofender o outro eventualmente para ser ouvido? É claro que isso não é uma expressão adequada da emoção. Ela dificilmente vai me dar um resultado positivo, né, num curto, médio e longo prazo. Então a autoconsciência, de novo, é importante e presente na inteligência emocional. Quando a gente olha para design thinking, a gente fala muito de empatia, que é a capacidade psicológica de se colocar num lugar do outro. Como que eu vou conseguir ter essa empatia, essa capacidade de perceber o que o outro está sentindo, se eu não conheço nem as minhas próprias emoções? É impossível, eu começo por mim, depois eu vou para o outro. E na agilidade de aprendizagem, a gente tem ali o conceito da autoconsciência em si, como um grande fator que pode ser até um descarrilador de carreira. Ou seja, pessoas que têm pouco domínio das emoções, e domínio no sentido de conseguir expressá-las bem, não de segurar, não de dominar, né, de prender a emoção dentro de si. Elas têm mais chance de se desenvolver e crescer na carreira. Então, o primeiro grande assunto em comum de todas essas abordagens, para a gente alinhar o nosso mindset, é autoconsciência. O segundo deles é a entrega de valor. Como eu falei, não adianta nada a gente ter o mindset se a gente não coloca em prática. Então, quando a gente olha para a entrega de valor, o ágil, ele fala muito de software em funcionamento, né, lá no manifesto ágil original. Que é você entregar, de fato, aquilo que o seu cliente precisa. Mais do que fazer um projeto que você só vai entregar o resultado lá no fim, como que você dá pequenas parcelas de entregas funcionais, que a pessoa consiga, de fato, já colocar aquilo na vida real, colocar para o jogo, e você entrega valor. Possibilita que ela trabalhe com o seu produto, solução ou serviço, desde o início do projeto. Então, entrega de valor presente no ágil. Na inteligência emocional, a gente tem muito a questão da tomada de decisão. De que adianta eu me conhecer, eu conseguir gerenciar meus gatilhos emocionais, se na hora que eu preciso decidir, se uma coisa vai para frente ou não vai, se eu tenho que cancelar uma coisa ou não, fazer investimento ou não, eu não tenho coragem, né, recursos emocionais necessários para tomar essa decisão, às vezes até de forma independente, tá? Dependendo da função que você exerce na empresa. O design thinking, ele fala muito de criar solução. Então, quando a gente fala de entrega de valor, o design thinking, ele não é uma dinâmica para a gente passar um dia ou uma tarde gostosa, mexendo com post-it e colando na parede. Não é essa fábrica de post-it, de produzir post-its ali coloridos. E sim, chegar ao final de um processo de design com uma solução para a dor da persona. No Learning Agility, a gente fala muito de agilidade com resultados e agilidade mental. Então, você só vai ter uma entrega de valor se você tiver a capacidade, junto com outras pessoas, de criar uma solução adequada e, de fato, fazer com que o resultado apareça. Então, o segundo ponto do nosso mindset aí para o RH é entrega de valor. O terceiro é construir com as pessoas. E aí, vou voltar aqui nas quatro abordagens que a gente está examinando. Quando a gente olha para a Agil, a gente fala muito de colaboração com o cliente. Então, não basta, não tem mais aquele negócio de eu fazer sozinha como especialista aqui fechada na minha sala. Não, a gente vai envolver pessoas, vai ter uma equipe multidisciplinar. Então, a gente constrói com outras pessoas. Na inteligência emocional, a gente tem muita questão da relação interpessoal. Então, qual é a minha capacidade de entender as necessidades da pessoa que está interagindo comigo, de entender, poxa, será que ela precisa de um pouco mais de atenção, de informação? Será que eu preciso reduzir um pouco a minha velocidade para que ela consiga acompanhar? Será que eu preciso ceder aqui em alguma negociação para que a gente consiga construir uma parceria? Então, isso é super importante quando a gente pensa em inteligência emocional. No design thinking, a gente fala de colaboração. Ali, a gente não projeta, a gente não faz um design de nada sozinho. Então, tem que trabalhar esse recurso com outras pessoas e trazer pessoas para colaborar. E no learning agility, a gente tem a questão da agilidade com pessoas. Como eu me relaciono, como eu consigo fazer com que o outro também entregue por mim ou junto comigo, como eu desenvolvo pessoas, como eu me torno alguém confiável que os outros possam buscar. Então, o terceiro ponto do nosso mindset para RH é essa questão de construir com as pessoas. Ela é comum a todas essas abordagens. E o quarto e último ponto para o mindset é adaptar-se às mudanças. Esse acho que é o fator essencial e a gente vive na pele esse ponto todos os dias. Então, quando a gente olha para a agilidade, eles falam muito de responder às mudanças. Lembra que quando a gente tinha gestão de projetos no método cascata, você definiu o escopo no começo do projeto e era, nossa, quase impossível alguém fazer uma mudança de requisito, fazer algum pedido de alteração para aquele produto final, de fato, atendesse a uma nova realidade, alguma coisa que tenha mudado no contexto da empresa ou da pessoa que solicitou. O ágil, ele trabalha justamente com entregas incrementais que elas são revistas e repriorizadas a partir do feedback do cliente, do usuário. Então, você entrega uma fatia, o usuário põe em prática, ele te dá um feedback. Olha, isso aqui funcionou, isso aqui está legal, isso aqui precisa mudar um pouco. Poxa, agora que a gente colocou isso em prática, a gente viu que aquele requisito que ia ser entregue no final do projeto é mais importante. Então, você está totalmente aberto a responder a essas mudanças de uma forma positiva, otimista e que, na verdade, você está esperando isso. Na inteligência emocional, a gente tem gerenciamento de estresse. Por quê? Porque não é super legal o escopo do projeto mudar toda hora e está todo mundo em paz e amor com isso. Isso causa, às vezes, um estresse, vai demandar ali resiliência, porque pode ser que você crie uma solução e o feedback do seu cliente seja muito ruim. Isso faz parte, está previsto no jogo, mas não quer dizer que ele não vai causar reações emocionais. Então, a inteligência emocional alta, uma pessoa consegue gerenciar bem o estresse. Essas emoções que vão aparecer no dia a dia, normalmente, daqui para frente. A gente não está livre disso. O design thinking fala muito de experimentação. Então, se a gente está falando aqui que o nosso ponto em comum é adaptar-se às mudanças, o design thinking, ele vai experimentar. Você vai fazer um protótipo, vai testar antes de entregar um MVP. E pode ser que naquele feedback inicial, ainda do protótipo, o seu cliente olhe, como já aconteceu em projetos nossos, numa sprint, a equipe foi testar com o colaborador a solução e eles falaram, não, era uma empresa de varejo e era para a loja, para as lojas. Mil lojas, né? Não sei quantas mil pessoas. Não, está muito complexo. A gente não quer assim. Então, o design thinking, ele prevê essa etapa, de experimentar, de ver se faz sentido e se não fizer mudar. E o Learning Agility, a última agilidade, é a agilidade com mudanças. Então, veja, quando a gente olha, porque elas acontecem todos os dias, volto lá a questão do VUCA, volátil, incerto. Então, às vezes, a gente assume um cenário, assume uma premissa, porque a gente tem que trabalhar com informações faltantes mesmo e quando a gente coloca a solução, coloca em prova, não é bem aquilo, a gente precisa adaptar. Então, dessas quatro metodologias, eu podia ter trazido aqui outras também, Eu podia ter trazido Patrick Leicione, falando das cinco disfunções de equipe e achar esses mesmos denominadores em comum. O que é uma ótima notícia, quer dizer que a gente não precisa ficar maluco e aprender um milhão de coisas diferentes. Tem coisas que são importantes e se repetem nas diferentes abordagens. Então, recapitulando, esse novo Mindset para o RH, ele passa por autoconsciência, entrega de valor, construir com as pessoas e adaptar-se às mudanças. E o que a gente faz com essas quatro habilidades, então? Já que a gente está aqui, entendi, Laura, tem isso que é importante. E o que eu faço com isso? Bom, aqui tem um X da questão. Qual é o X da questão? Que essas habilidades e esse novo Mindset, ele é menos sobre uma coisa, uma entrega, que você tem que montar, fazer, desenvolver ou contratar e está resolvido, e ele é mais sobre uma mudança em nós mesmos. É isso mesmo. A gente tem que olhar e rever a nossa forma de trabalhar. Por quê? A gente está muito acostumado a chegar numa empresa, num lugar, num desafio novo, e primeiro, querer se destacar e às vezes isso de uma forma individual. Então, sou eu em detrimento de outras pessoas da equipe. A gente chega num lugar em que a gente quer tratar as coisas como especialista. Então, muitas vezes a gente quer ser o dono da razão, a gente quer trazer a solução e a gente quer que a nossa opinião prevaleça. Quando a gente fala lá de construir com as pessoas, adaptar essas mudanças, não é bem assim que a coisa funciona. Então, esse é um trabalho que ele vai exigir muito autodesenvolvimento. Alinhar o mindset de um profissional de RH ou de um profissional de outra área, ele passa necessariamente por uma rota de desenvolvimento. Eu vou falar disso num outro vídeo, então acompanha aqui. Como que eu faço, então, para trilhar essa rota de desenvolvimento? Agora que eu entendi que tem esse novo mindset, esses quatro pontos em comum que eu tenho que incorporar no meu dia a dia, na forma como eu trabalho. Como eu vou fazer esse desenvolvimento na prática? A gente vai falar dessa rota de desenvolvimento aqui. Então, o mais importante é, a gente precisa entender os conceitos, a gente precisa incorporar e testar isso na prática e a gente precisa, em alguma medida, ajudar a evangelizar, a levar essa ideia e esses valores para as pessoas que trabalham com a gente. Seja dentro do próprio RH, sejam os líderes da nossa organização. Então, a gente tem que incorporar isso tudo nas coisas que a gente faz. Numa escola de liderança, na forma como a gente avalia pessoas, na forma como a gente monta os nossos processos de atração para que todo mundo entenda, cria ali gatilhos para que as pessoas tenham pensamentos que são pensamentos alinhados e pensamentos voltados para o futuro. que o mundo entenda